Saiu para Campo Mourão uma verba aguardada há algum tempo para a construção de um centro de eventos. Uma conquista esperada pela Associação do Comércio e toda a população. Quando eu assumi a Associação Comercial, uma das minhas metas era o centro de eventos, que é um sonho não só da CICAM, como de toda a comunidade de Campo Mourão. E começou lá atrás, em 98, um projeto na gestão do Marcos Corpa, o Dr. Marcos Corpa, quando foi presidente da Associação Comercial de Campo Mourão, foi feito um projeto, mas isso nunca conseguiu viabilidade financeira. E quando eu assumi a Associação Comercial, eu conversando com o deputado Federal Rubens Bueno, eu falei desse sonho de Campo Mourão, se ele pudesse ajudar a realizar. E ele falou que era um sonho dele também e que ele ia fazer de tudo para realizar. E ele colocou numa emenda, no ano passado, 1 milhão e 600 mil. E foi contemplada agora, foi aprovada a emenda. Então nós temos muito a agradecer ao deputado Rubens Bueno, por esse 1 milhão e 600 mil que ele conseguiu para Campo Mourão construir o centro de eventos. O projeto, que é grandioso, será dividido por etapas. São 7 mil metros o projeto, é 7 mil metros o centro de eventos bastante grande, que irá ser construído lá no Parque de Exposição. A prefeitura já cedeu o local lá onde vai ser construído. Esse dinheiro é depositado na conta da prefeitura, para que a prefeitura possa passar pelos trâmites normais de orçar, né, e fazer as licitações, né. Então, são quatro etapas, como é muito grande, a gente vai construir por etapas. São quatro etapas. Uma das, total de 7 mil metros, uma das etapas é 1 milhão e 600 mil, que foi liberada agora e a construção começará o ano que vem. O esperado é que em quatro anos o centro de eventos esteja inteiramente pronto. A intenção é terminar em quatro anos, né, mas terminando cada etapa que se termina, já pode ser usado, né. Então, é um sonho de toda a comunidade, de toda a cidade grande, ela precisa de um centro de eventos, para ela acomodar as feiras, para vir mais empresas de grande porte, também que ela possa expor a sua empresa nesse centro de eventos, né. Então, com esse centro de eventos, Campo Morão passará agora a ser, seguir outros rumos aí, tudo isso vai colaborar com que nós consigamos chegar a mais de 100 mil habitantes, que essa é a meta da nossa cidade, para que nós possamos receber também verbas federais, em cidades acima de 100 mil habitantes, tem verbas diferenciadas, né. Então, Campo Morão está com 93 mil habitantes, falta muito pouco para a gente chegar a 100 mil. E tudo isso que está acontecendo, essa união das lideranças de Campo Morão, fará com que, quem sabe, o ano que vem, nós consigamos chegar a mais de 100 mil habitantes. Marcelo Chiroli falou da importância da ASICAM estar presente nos projetos e trabalhos para trazerem melhorias para Campo Morão. A Associação Comercial, por ela ter já 60 anos, ela ter crescido junto com a cidade, né, ela tem uma importância, toda vez que se discute qualquer assunto, saúde, educação, segurança, a Associação Comercial, ela ajuda com que a coisa aconteça, ela faz com que a coisa aconteça também. Legenda Adriana Zanotto